Braços cruzados e portas fechadas. O primeiro dia da greve dos bancários teve mais de 6 mil agências fechadas em todo o país, isso de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. A paralisação pede reajuste salarial de quase 12%, melhores condições de trabalho e aumento do piso. Os caixas eletrônicos devem continuar funcionando, mas a paralisação das agências é por tempo indeterminado. Em Belo Horizonte, os grevistas formaram uma banda para chamar a atenção da população. Em Porto Alegre, os bancários protestaram em frente às agências. No centro do Rio de Janeiro, praticamente todos os bancos ficaram fechados. Em São Paulo, mais de 18 mil bancários aderiram ao primeiro dia de greve e cerca de 580 locais de trabalho entre agências bancárias e centros administrativos fecharam as portas. Carlos não conseguiu pagar as contas. Tem que esperar, tem que pagar juros, enfim. Vai ficar bem complicado. A população quer prejudicar, não tem jeito. Vai sempre assim, né? Entre as principais reivindicações dos bancários, estão o aumento salarial de 11,93% e maior participação nos lucros. A categoria já marcou uma nova assembleia para avaliar os rumos que a greve dos bancários deve tomar se nenhuma nova proposta for apresentada. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira. Os caixas eletrônicos e serviços por internet e telefone dos bancos continuam funcionando. Serviços bancários também podem ser realizados nas casas lotéricas e agência dos correios.